Se você é advogado e ainda não atua com clientes vinculados ao regime próprio de Previdência Social, o RPPS, ou ainda fica inseguro na hora de fechar os contratos, esse vídeo é pra você. Meu nome é Karina, sou advogada e analista de conteúdo aqui no CJ, e hoje vou te mostrar como superar qualquer insegurança. Mas antes, já deixe seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo do mundo jurídico. Como você deve ter percebido, hoje vamos falar sobre o RPPS do Estado de São Paulo. Você pode estar se questionando, mas Karina, as regras de RPPS não são as mesmas para todos os estados? E a resposta é que não. A Emenda Constitucional 103 de 2019, a famosa Reforma Previdenciária, instituiu regras pós-reforma e de transição para o regime geral de Previdência Social e para o regime próprio de Previdência Social, o RPPS Federal. A emenda deu autonomia ao legislador estadual, distrital e municipal para instituir as regras, desde que estejam de acordo com a Constituição Federal. Isso quer dizer que cada RPPS estadual ou municipal vai ter suas próprias regras, por isso é tão complexo realizar os cálculos do RPPS. Mas calma, que eu vou te ajudar com isso. Como eu te falei, cada estado vai realizar a sua própria reforma previdenciária. No nosso caso, o Estado de São Paulo aprovou a Lei Complementar nº 1.354 de 2020 no dia 7 de 3 de 2020. Saber a data da aprovação da reforma é muito importante para você começar a considerar as regras pós-reforma. E além da Lei Complementar, é importante que você estude também a Constituição Federal, a Constituição Estadual e, se for o caso, o Estatuto dos Funcionários Públicos. Você vai ter acesso a todas essas informações por meio do Instituto Gestor da Previdência do Estado de São Paulo, o SP-PREV. Agora, vou te dar algumas dicas valiosas sobre as regras pós-reforma. Se você der uma olhada na tabelinha aqui, você vai entender as regras para os servidores públicos que começaram a contribuir após a reforma, ou seja, após 7 de março de 2020. Agora, você pode me perguntar, mas, Karina, e quem já contribuía para o RPPS antes da aprovação da reforma? Como fica? E, para isso, nós vamos ver as famosas regras de transição. O RPPS de São Paulo instituiu duas regras de transição. A regra de transição por pontos e idade mínima e a regra de transição com idade mínima e pedágio 100%. Para receber aposentadoria por pontos e idade mínima, seu cliente precisa atingir uma determinada idade, um determinado tempo de contribuição e um determinado número de pontos, que vai aumentar um ponto a cada ano. Vou deixar algumas tabelinhas por aqui para auxiliar vocês. Lembrando que, dependendo da data de ingresso no serviço público, seu cliente terá direito à regra de integralidade e paridade. Agora, para a aposentadoria por idade mínima mais o pedágio 100%, seu cliente precisa ter atingido determinada idade e cumprir um pedágio de 100%. Também vou deixar algumas tabelinhas por aqui que podem te auxiliar. E, por fim, também é possível se aposentar de forma compulsória pelo RPPS do Estado de São Paulo. Basta atingir a idade de 75 anos. Agora você quer saber como calcular a aposentadoria do RPPS do Estado de São Paulo em minutos, sem precisar ficar horas estudando e decorando regras? Então, vem comigo que eu garanto que sua vida pode melhorar muito depois de você conhecer o CJ. Se você chegou até aqui, está prestes a descobrir como a tecnologia e o direito podem se unir, facilitando muito a vida e o dia a dia do advogado. Vamos começar a simular um cálculo do RPPS. Vou selecionar benefício de aposentadoria, colocar o nome do cálculo, colocar a dívida de hoje, selecionar o regime de previdência RPPS, selecionar o Estado, procurar pelo Estado que deseja realizar o cálculo, que no nosso caso é o Estado de São Paulo, configurar o cálculo com a data de ingresso no serviço público e a última alteração de cargo e carreira, colocar o valor da última alteração no cargo efetivo, selecionar calcular benefício para tempo de contribuição normal e clicar em gerar cálculo. Agora, rapidamente, vou realizar a importação dos períodos e salários trabalhados por esse cliente. E em minutos, após importar os períodos e salários, você vai ter acesso aos resultados. Olha só, no CJ, todas as regras do RPPS de todos os estados já estão atualizadas conforme as reformas locais. Ou seja, preenchendo período e salário, você já vai ter acesso ao cenário do seu cliente, podendo vender serviços como concessão, planejamento previdenciário ou uma revisão. Viu só como com o CJ fica bem simples trabalhar? Espero ter ajudado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto